Você sabia que a escolha certa das cores para o quarto pode interferir no clima e no equilíbrio do ambiente e até te ajudar na execução de algumas tarefas rotineiras como ler ou dormir? Isso porque algumas cores como o vermelho e o laranja tem o poder de energizar o cômodo e estimular a criatividade, enquanto outras como o cinza e o azul são mais propícias para momentos de descanso e tranquilidade. Então confira a seguir algumas ideias de cores para o quarto e sejam bem-vindos ao canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, qual dessas cores mais chamou sua atenção? Coloque aqui nos comentários. Aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos.